Mestre Oroldo, em Buda das Artes. Mestre, fala um pouco aí sobre a participação hoje aqui em São Lourenço da Serra do programa Escola da Família. Olha, falar em programa Escola da Família é fácil, né? O difícil é fazer um trabalho, né? Tem os educadores trabalhando, tem os educadores de capoeira aí forçando uma barra aí para tirar essa criançada da rua, elogiar um apoio na família, que os pais saem para trabalhar, as crianças ficam em casa, não sabem onde estão. Então a Escola da Família está aberta para isso, para acolher essa criançada da rua. E os pais também têm que confiar, observar com quem eles estão na Escola da Família. Então isso aí, a capoeira faz bem para o corpo, é um esporte, é cultura, é lazer, é vida, é educação. Aí a partir da capoeira, a gente vem desenvolvendo um trabalho também no Embu das Artes. Eu faço um trabalho dentro da FEBEM, faço um trabalho na Fundação Casas, que é a antiga FEBEM, né? E aí vem correndo atrás dessa criançada aí, trabalhando. Levo muitos na minha casa para poder conhecer, confiar no nosso trabalho lá fora. E aí vim aqui hoje dar uma força para o mestre Marreco. Está de parabéns aí, adorei esse evento, e assim que puder, estou presente aqui para dar uma força e somar com a capoeira. Apoiar a capoeira e tirar essa criançada da rua, que é nosso objetivo. Isso aí, parabéns, obrigado. Mestre, nós vimos aí um grande número de pessoas aí apreciando a arte. É importante que a arte da capoeira seja levada em praça pública constantemente, para que houvesse mais a necessidade da participação do povo. É muito importante, é muito importante porque tem muitas pessoas que não sabem nem o que é capoeira. Muitos falam que é macumba e não tem nada a ver com macumba. A capoeira saiu dos negros, saiu da senzala, como saiu o candomblé, o umbanda, a dança, tudo isso. Então, o pessoal não sabe nem o que é macumba, critica a capoeira, porque tem um instrumento de percussão na capoeira. E o símbolo da capoeira é o berimbau, atabaque, pandeira, isso aí é tudo instrumento de percussão. Então, essa população na rua, na praça, está verificando e tirando as dúvidas da capoeira como pode chegar nenhum médico, nenhum professor e fazer umas perguntas que a gente sabe explicar. E no Embuid das Artes também, eu tenho um trabalho na praça, todos os domingos, às 10 horas da manhã, no Jardim São Marcos. Terceiro sábado, no Parque Piragessara. Quem quiser conferir, estou lá, aguarda de todos. Quando a capoeira é jogada, dá-se a impressão, ou é verdade que parece como se fosse uma aula de cultura? Mas é uma cultura, a capoeira é jogada, é cultura, é como fosse o futebol. Se há pancadaria, ninguém fica assistindo, e hoje em dia a pancadaria está na televisão. E a capoeira é jogada, a capoeira tem a parte de cultura, a parte de esporte, que é o contato. E na praça, em qualquer lugar, em uma academia, tem a parte de capoeira. Hoje nós temos que trabalhar corpo e mente do adolescente e da criança, como eu trabalho também até com a terceira idade. O contato não vale tudo, é um campeonato de capoeira. Pode ter um campeonato de jogos de capoeira. Hoje eu estou elaborando um campeonato, que é o jogos infantil, de 7 a 16 anos. Só conheço a idade da capoeira. Conhecimento da capoeira. Fabiano, fala um pouco aí sobre esse programa Escola da Família, hoje aqui em São Lourenço. Bom, o programa Escola da Família vem a fim de interar o jovem na sociedade e na área esportiva. Você vê hoje que o mundo está meio perdido, por causa das drogas, do álcool, maus incentivos. Então hoje você vê muita criança na rua perdendo seu tempo à toa, com marginalidade, com maus exemplos. Então o programa Escola da Família vem para quê? A fim de resgatar o jovem, interar ele na área esportiva e fazer com que ele se torne cidadão de bem perante a sociedade. Ou seja, se torne cidadãos críticos perante a sociedade. Você é instrutor de capoeira também? Sim, sou instrutor de capoeira. Eu comecei a capoeira com os 14 anos, né? Daí através do incentivo dos meus professores que eu tive, lição de vida que eu tive com eles, procurei a área pedagógica, me formei em licenciatura em educação física e bacharel em treinamento. Seu mestre é um espelho. Olha, passa uma mensagem para as crianças, para os jovens, para os adolescentes aí, que quer praticar um pouco a arte da capoeira, mas não sabe como começar. Sim, a capoeira, ela necessita do quê? Primeiro, incentivo e força de vontade. Se você tiver vontade, você procura um profissional mais perto da sua casa, pode ser aqui, pode ser em outra cidade, e procura orientação sobre o movimento. Porque sim, existem capoeiristas que ensinam a capoeira errado, né? Ensina a capoeira como forma de vingança, ou seja, você usa a capoeira para se vingar de outro jovem, né? Isso, e assim, quem estiver interessado em treinar, procura um responsável habilitado, procura saber sobre o seu histórico, quais são os objetivos dele, qual o histórico dele, ou seja, a relação dele com a capoeira, que ele teve no passado. Aí você pode começar a treinar, que você tem um profissional plenamente correto para te ensinar.